Bom, o portal cidadeverde.com recebeu hoje um prêmio, melhor reportagem do concurso de reportagem estadual do Banco do Nordeste. A matéria foi produzida no ano passado pelo jornalista Erlo Moraes, destacando a produção da energia solar aqui no estado do Piauí. Vamos acompanhar. A produção de energia solar é a reportagem vencedora do prêmio estadual do Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional 2020. A matéria vinculada no portal cidadeverde.com em janeiro do ano passado mostra que o Piauí oferece condições naturais para geração de energia por placas solares, aumento na geração de emprego e o crescimento da demanda por abastecimento energético. O jornalista Erlo Moraes se dedicou meses pesquisando essa potencialidade no estado e o resultado foi o esperado. O Piauí é um estado que tem despontado na produção de energia renovável, né? Esse ano, inclusive, já está ocupando a primeira colocação em potencial de energia. Tem feito a diferença no sul do estado, cidades sendo transformadas com a instalação de parques eólicos, de parques de energia solar. A matéria foi construída, vale ressaltar, que foi meses antes da pandemia, mas mesmo assim o estado não parou durante a pandemia na geração de empregos por conta dessa energia renovável. E a gente resolveu contar essa história justamente porque está transformando a vida do semiárido, de muita gente. E a gente encontrou histórias bem bacanas e está lá nessa matéria no cidadeverde.com. Foram premiados trabalhos jornalísticos distribuídos nas categorias nacionais, regionais e estaduais. O prêmio reconhece produções com iniciativas sobre desenvolvimento regional em seus diversos aspectos. Ele desenvolveu um tema que é de suma importância para o Piauí, porque as energias renováveis, elas têm contribuído muito para o desenvolvimento do estado, além do fato de ser sustentável, de ser limpa e de contribuir para o estado ter uma suficiência energética que o capacita para trazer novos investimentos. O desafio de contar histórias faz parte da rotina dos jornalistas do cidadeverde.com. A apuração, pesquisa e pensar o Piauí como fonte é levar informação à população e vencer prêmios importantes, como esse do Banco do Nordeste. É uma semente que a gente planta no dia a dia, mais um prêmio para o portal Cidade Verde, esse portal que a gente tem trabalhado justamente o respeito ao jornalismo, respeito às pessoas. É só gratidão, agradecer ao grupo Cidade Verde pela oportunidade, o Banco do Nordeste por estar sempre instigando os jornalistas a contarem boas histórias. E é isso, continuar na estrada para que venha mais concurso.